Bel? Bel, filha, eu vou sair, viu? Bom passeio. Nós vamos na casa da Judite falar sobre a Ângela. Filha, olha, se você quiser jantar, eu deixei comida no forno, viu? Tô sem fome, obrigada. Ô, Bel, você tem o dom de tumultuar a vida aqui de casa, não é? Olha, pra falar sério, eu não sei como é que o pessoal daqui te aguenta. Não pedi a tua opinião. Bel, para de ter inveja da Mariana. Você quer um conselho, Bel? Para com isso, hein? Isso vai acabar te matando. Renato, eu não me meto na sua vida, não se mete na minha, tá legal? Renato, eu vou indo. Você é um cara tão entorjado que não liga pra ninguém. Olha só quem fala. Se eu não presto, você também não presta. Bel, toma jeito. Boa noite. Boa noite. Que surpresa, dona U. Como vai, senhora? Vamos indo. Como é que vão todos na sua casa? Todos vêm, graças a Deus. Esteja a vontade. Obrigada. O que me traz aqui, dona Judite, é... É o estado atual do meu filho. Eu... Eu estou muito preocupada com o meu filho, porque ele não tem se alimentado direito, ele só fala na Ângela. Ele não se conforma com o que aconteceu. Sabe, se pelo menos ele soubesse onde ela está, se ele soubesse o motivo por que ela fez isso. É isso que o desespera. Eu também queria saber. Eu não sei por que a senhora está escondendo isso. Dona Judite, a senhora criou a Ângela. Ela é como sua filha. A senhora deve estar por dentro de todos os problemas dela. Qual é a verdade, dona Judite? Existe outro homem. É isso. A Ângela não tem coragem de contar para o Renato. A Ângela só tem um amor na vida, que é o seu Renato. Então, por que ela fugiu? Sim, porque isso foi uma fuga. Deve haver um motivo. E a senhora conhece esse motivo. Ela não me contou. O seu Renato viu a carta. Ela só escreveu essa carta para a senhora mostrar para o Renato. Dona Helena, a senhora desconfia de tudo, né? Até prova em contrário. A senhora sabe o que eu penso? que existe um motivo muito sério e que a senhora conhece esse motivo. Alguma coisa que impede o casamento dela com o Renato. E se não impede, pelo menos dificulta. O que aconteceu com a Ângela? Eu não sei. Qual é o segredo da Ângela? Meu Deus. Dã Judite, eu não vou sair daqui enquanto a senhora não contar. Lágrimas não resolve. Qual é o segredo da Ângela? Eu vou contar.